Usou o chapéu aí à vontade nesse carnaval e tal, disse meu Deus, esse chapéu não vou usar nunca mais, porque todo mundo já viu nas fotos. Nada disso, vamos transformar esse chapéu, já que aqui no Nordeste a gente tem verão o ano todo. As dicas são da YouTube, a Madalena Leite. Madá, um beijo, meu amor! A gente adora trazer Madá aqui, porque ela tem ideias maravilhosas. Já tem até um videozinho, que é meio que resumido, pra você dar as boas-vindas e dar a cara nova. Mas isso é daqui a pouquinho, você vai começar por qual? Eu vou começar com ideias pra aquelas pessoas que dizem, ah, eu não tenho criatividade, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Então, hoje, quando você tá adquirindo o chapéu, ele tá vindo sempre com esse elastiquinho. Verdade! Que tá super em alta e é uma boa dica, porque você pode só trocar a cor e você continua com o mesmo chapéu. Com o mesmo chapéu, mas mudando, né? Isso, fica parecido que é outro. Mas aí a gente pode mudar ele como? Tem um broxinho de cabelo, Madá, eu tenho um broxinho de cabelo, ele é brilhosinho, ó. Vou transformar. Então, você passa aqui no elástico e prende o seu broxinho aqui no seu elástico. E aí você já deu uma cara nova ao seu chapéu. Já deu um toquezinho de brilho, tá vendo? Se você mudar a faixa, já fica também outra coisa. Já fica outra coisa. Então, aqui a gente pode retirar essa faixa. Aí você pode customizar com pets, ó, esses apliques. Esse meu aqui é de renda. Então, ó, você pode pegar, posicionar no seu chapéu e colar. Cola com cola quente, Madá. Pode ser com cola quente, pode ser com cola de tecido, qualquer cola resolve. Mas se você quiser tirar, depois não vai ficar aqueles... Não, esse caso aqui seria permanente. Entendi. Apenas esse caso. Porque no caso a cola iria manchar o chapéu. Então, quer saber, deixa pra colocar o pet por último. A última tentativa que vai ficar para todo o seu também. Quando você decidir que é isso mesmo, você quer ser pai e cola. Boa, boa. Depois de você abusar dos elásticos, certo? Os elásticos coloridos, eles já vendem assim ou você fez? Os elásticos, as lojas estão comercializando eles por 20 reais. Mas aí você vai nos armarinhos, minha gente, custa 2 reais o metro do elástico colorido. Um metro, um metro. Um metro, então você faz elástico à vontade. Dá pra você comprar todas as coisas. Vamos mostrar aqui como a Madá fez? Vamos. Você fez um... Primeira coisa que a gente faz, sim, ó. Aí, esse elástico que veio no meu chapéu, pra dar uma cara nova, o que eu fiz? Eu preguei algumas pérolas, então já ficou mais elegante, já ficou mais bonito. Esse foi costurado, né? Esse foi costurado. Como é elástico e o elástico estica, colado corre o risco de soltar quando o elástico esticar. Mas aí a dica é fazer mais folgadinho o ponto atrás, não é isso? Isso, fazer mais folgadinho pra ele continuar esticando. Beleza, adorei. Aí, aqui pra gente fazer é bem fácil. Primeira coisa que você precisa fazer é medir a circunferência do chapéu. Certo. Então, depois que você tiver aqui a medida, você vem e corta. Certo? Ó, as lojas vendem assim, ó, gente. Já prontinho. Isso. 20 reais. Você vai comprar um metro por 2 reais. Aí, aqui, a gente pega aqui outra partezinha do elástico, passa um pouquinho de cola. E aí, a gente vem com a pontinha, cola aqui de um lado. Que é pra fazer esse detalhe aqui e esconder a emenda, né? Isso, esconder a emenda. Então, aqui, ó, você traz o elástico retinho pra não ficar torto e cola aqui do outro lado. Certo. Certo. Agora, a gente pode cortar aqui o excesso daqui também, pra virar aqui pra dentro. Ó, só precisa só de um pedacinho nessa parte. Então, a gente vem e passa um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola aqui. E dobra essas abinhas pra dentro. Madá, tem umas blogueiras usando com as iniciais. Com as iniciais. É uma outra dica. Você não pode mandar bordar? Isso. Aí, no caso das iniciais, você pode levar aquelas casas que fazem aqueles bordados em máquina. Ou você pode comprar aquelas letrinhas de acrílico, que também ficam luxo. Que dão brilhinho e tal. E você não tem trabalho. Também é só colar com cola quente. Resolvido. Isso. E aí, você tem várias formas de usar. Gente, ó isso. Várias coisas. Já é outro chapéu. Outro chapéu. A vantagem das faixas é isso. Você usa várias. Usa várias. Fica diferente. E você pode usar, ó, como a Madá colocou aqui, ó, o broche de cabelo. Fica super lindo. Com pérola. Agora, como a Madá falou, se você quiser colocar algo permanente, aí vem com cola quente, porque depois que não tem. Você fez um aqui de pinta, que você pintou a aba, né? Isso. Ah, esse aqui também tá diferente. Aqui tem uma outra ideia. Eu coloquei, passei no fio de silicone que estica, algumas pérolas que dessem a volta aqui na circunferência do meu chapéu. Aqui eu fiz um laço com tule e também preguei umas pérolas pra dar um ar mais sofisticado. Tá bem rico, né, meu amor? Você não é boba nem nada. Agora, aquele que você colocou a tinta. Aí, pronto. Esse aqui que eu usei a tinta já faz um bom tempo que eu fiz. Eu trouxe justamente pra vocês verem que não sai. Eu utilizei apenas tinta de tecido. Ah, a gente tá vendo as imagens ali, Magal. Isso. Eu utilizei apenas tinta de tecido e esponja de lavar louça, que todo mundo tem em casa. Isso aqui é super fácil. Só que aí, eu pesquisando lá pela internet, eu fui e achei ele bem bonito, bicolor. Coloca aí, Desiree, o bicolor que eu mandei pra você. Tem o rosa e tem o azul. E aí, eles pintaram apenas a aba. Então, você só passar a fita crepe aqui, delimitando a aba da parte de cima e pinta com a tinta de tecido normal. Eu tenho essa aí, Desiree, que é bicolor? Pronto, ela é perfeita, bicolor. Entendi. Então, só explica aqui como é que funciona. Eu separo aqui. Isso. Como a gente quer fazer só na aba, então passa aqui uma fita crepe pra delimitar o espaço que você quer. Certo. Pega a tinta da cor de sua preferência e dá batidinhas com a esponja. E aí, você pinta só, apenas a aba. Aí, é só retirar a fita crepe e já tem o acabamento perfeito. Arrasou! Quem quiser acompanhar mais dicas, pra onde vai? Vai pra o YouTube Madalena Leite e o Instagram Madalena Leite YT. Muito bom! E eu que é de YouTuber. É. Beijo, meu amor. Eu que agradeço. Eu que agradeço você aqui. Parabéns por tudo. Muito, muito obrigada pelo carinho de tempo. Nada faz uma sucesso. Você arrasa, nega. Obrigada. Facilidade, praticidade, vai dar cara nova e chapéu que você já usou. Agora, ninguém quer mais repetir, né, Madalena? Não quer não. Aquele que tem os nomes também, todo mundo não quer mais usar. Todo mundo já tem, ninguém quer mais. Pronto. Aí, arranca os nomes e transforma. 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 Transforma.